E olha, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, o Dom Zenil do Lima, falou sobre a importância dessa Assembleia. Vamos acompanhar. Iniciaremos nesta sexta-feira, dia 23 de agosto, a segunda Assembleia Presencial da Conferência Eclesial da Amazônia, a SEAMA. Aqui em Manaus, quase tudo pronto para o início desta Assembleia, que acolhe cristãos, lideranças religiosas, presbíteros, representantes das populações originárias de todo o nosso continente pan-amazônico. É muito importante que esta Assembleia, que vai ser sediada aqui em Manaus, para a caminhada da consolidação da Conferência Eclesial da Amazônia. Iremos retomar o caminho feito até agora e nos orientar os horizontes que se apresentam para a nossa Conferência Eclesial da Amazônia.